Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que é feito o plantio de mudas comprado em viveiro pra colocar no chão. Aqui a gente fez do modo errado, que não pegou, morreu uns pés. Aí agora a gente tá fazendo a troca. A gente já fez aqui a plantação desta nova que a gente trouxe do viveiro. E agora eu vou estar mostrando pra vocês qual é o procedimento das raízes. Então meu sogro vai cortar aqui a embalagem que vem, né? E qual pra vocês verem? Ela vem assim, uma, a gente diz uma cachopa das raízes. Então toda, assim, se a gente pegar e colocar aqui neste buraco, que por sinal não pode ser redondo o buraco, tem que ser quadrado pra que não faça aquilo novamente. E daí você vai fazer isso daqui, ó. Vai tá tirando essas raízes velhas, porque elas tão ali encaçapadas, elas não vão mais sair ou entrar na terra. Então tem que fazer o corte dessas raízes, que aí quando faz o corte delas, tu tá estimulando elas a soltar raízes novas. Então é praticamente tirar todas as raízes. Eu não sabia, aprendi aqui. Então eu dizia assim, ah, vai cortar as raízes, ela vai morrer. Não, ela não vai morrer. Ela morre se a gente colocar assim. Ela fica aqui, não vai pra frente, não vai pra frente, e chega uma hora que morre. Então você tem que tá fazendo essa limpeza. Igual quando é na laranjeira, nas frutíferas, que a gente faz assim também, pra que solte novas raízes, novos brotos ali. Então é a mesma, o mesmo procedimento. Então você vai fazer isso em toda ela. Porque essas compridinhas tortas que tá enrolada, ela não consegue desenvolver mais. Então essas não vai se desenvolver, então por isso que tem que ser cortado. Então feita uma minhoca que não conseguiu sair de dentro do viver. Então, ó. Então, basicamente, é desmontar todo o pé dela. Não cortar rente ali com o pé, ali com o caule, onde ele tá segurando, não é isso. Mas é deixar elas soltas, ó. Não cortando assim. Não ficando encabeçada. Isso. Cortando, ó, que nem aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó, vou chegar bem pertinho pra mostrar pra vocês, ó. Ela encaixou podo, aí não vai pra frente mais. Aí o que que ele faz? Ele corta pra estimular o crescimento. E as pequenininhas também, pra que as pequenininhas não... Também não fiquem ali, ó. Então tira as pontinhas da raiz, todas elas, que você vai tá fazendo um ferimento e vai tá estimulando o crescimento da planta. E daí aqui, no nosso buraco, a gente tem que fazer quadrado pra que as raízes saiam. Se fizer redondo, no formato que era a embalagem dela, também não dá. Ali a gente tirou as raízes que caiu. Então agora, aqui um buraco fundo, aqui embaixo, já tem aqui esterco, um pouco de terra, folhagem do mato. E agora ele vai ajeitar. Não é só largar também. Tem que abrir as raízes dela, pra ela sentar. Então não é largado ali, ele tá dizendo. Tem que arrumar bonitinho, deixar um pouco de raiz pra cada lado. Por sinal, esse que a gente tá plantando é a parmeira real. Eu acho que eu ainda não falei pra vocês. E também eu tô sumida aqui do canal, porque eu tive uma gripe muito forte, fiquei imensa em voz, ainda tô um pouco rouca. Então é por isso que eu tô falando assim. E é basicamente isso. Arrumou, abertinho as raízes, agora vai tá colocando a terra e o procedimento segue. Sempre acarcando bem, não deixando frestas, pra que não fique oxigênio na raiz, pra não tá vendo de secar. Então faz isso. É bom até dar uma pisoteadinha com o pé, pra que ela seca as raízes. É, pisar bem assim, pra ficar bem firme as raízes, que nem ele falou, pra não ficar arejando. Então, pisou bem. Não coloca mais terra. Então, a gente vai tá colocando não bem na borda, que é bom deixar um pouquinho, uma beirinha, pra que quando tu venha regar, ela não escorra a água, e sim fique aqui armazenada. Mas é praticamente encher aqui o buraco. Elas ficam aí uns 15, uns 15 a 20 centímetros, sem colocar terra. E nós também temos aqui dois pés de lixias, que é o que nós também queremos fazer esse mesmo procedimento, essa plantação. Então, é muito importante isso, pra que não venha secar. Então, ó, ele ficou isso daqui, pra que quando a gente venha colocar água, a água não escorra. Aí você pode vir jogar aqui, encher esse aqui de água, e daí ele vai sugando na medida que for necessário. Então, ficou assim, nosso pezinho de palmeira real. Um pé aqui, e outro ali. Aqui ainda vai ser dada uma limpada nessas árvores, né, porque senão vai afogar ela. E, ó, essa palmeira real, que não foi feita a limpeza do jeito que é necessário, ó a situação, a gente só pegou e plantou aqui, então, ela veio apodrecer, por falta disso, de fazer a limpeza. Mas, então, por hoje era isso, pessoal, fiquem todos com Deus, eu agradeço a presença de cada um, e até o próximo vídeo. tchau!